Vamos lá! Vamos lá! Aqui vamos lá! É assim que você faz! Olha isso! Segundo dia começando aqui. Já rolou o segundo round das mulheres e agora está rolando o segundo round dos homens. O Kelly daqui a pouco vai entrar na água. O Matheus agora está contra o Julian. Está ganhando por enquanto. Bora lá acompanhar que é mais um dia, né? Mais um dia de trabalho! Vamos, moleque! O ganho do Julian e do Leão não é nada mal, né? Foi legal! Foi legal! Como foi a bateria? Eu fiquei mais pra lá então ficava com medo de pegar uma boa aqui. Então eu vim pra cá, peguei uma, voltei lá. Ah, mas feira ali! Que bom! Vai correr! Vai correr! Vai correr! Tá bom! Vai, quem eu fico! É isso! Cara, vai correr! Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí